Fala galera, beleza? Rafael Sassos aqui mais uma vez pra vocês. Hoje eu quero de alguma forma tentar ajudar vocês a subir o preço do teu trabalho, a cobrar mais pelo teu trabalho, mostrar pra vocês onde vocês podem estar errando, onde vocês podem estar se equivocando e tropeçando na hora de conseguir mais clientes e conseguir cobrar um valor mais bacana pelo seu trabalho. Beleza? Bora lá! Como eu disse, a ideia desse vídeo é que você consiga cobrar um pouco mais pelo seu trabalho, que você consiga ganhar mais clientes, você consiga fechar mais clientes, mais contratos e tudo mais, seguindo essas orientações que eu vou dar pra vocês. Talvez sejam dicas meio batidas, talvez sejam dicas que vocês já viram diversas vezes, ou talvez sejam coisas que você não parou de pensar e isso pode te ajudar de alguma forma, então bora lá. A maioria dos videomakers hoje são autônomos, trabalham por conta, trabalham muitas vezes em casa e conseguem levar a vida dessa forma, uma forma muito mais tranquila. Um problema que muitas vezes a gente acaba vacilando no profissionalismo, e o profissionalismo que eu digo envolve algumas coisinhas que você pode sim desenvolver e melhorar, conforme eu vou explicar pra vocês aqui, e acabar atingindo mais gente e cobrando mais pelo seu trabalho. Pra começar, eu queria dizer pra vocês que infelizmente, no mercado atual, a sua aparência importa. Eu não tô querendo dizer que se você é feio, você não vai conseguir fazer trabalho por aí. Mas, não é esse o ponto, a questão aqui na realidade é mais sobre como você se apresenta pro seu cliente, entendeu? Você vai fazer uma reunião... Como eu dei o moto, mano do céu. É mais como você vai se apresentar pro seu cliente, entendeu? Muitas vezes, a gente vai pra uma reunião de apresentação de orçamento, pra debater um projeto e tudo mais, e hoje eu vi muita gente que vacila em coisas simples, entendeu? Eu não tô falando que você tem que ir pra uma reunião de orçamento com um cliente vestido como um deputado, como um juiz, tá? Pelo amor de Deus, não faça isso. Mas você também não precisa ir como um mendigo, você não precisa ir também como uma pessoa que não tem nenhum tipo de roupa de maior qualidade em casa, entendeu? Pega, sim, a sua melhor roupa, aquela roupa de, sei lá, de ir na balada, sessão baladeiro aí, ou a roupa que você pega pra ir no barzinho no final de semana, a roupa que você sai com a morena. Pega essa roupa mais bacana que você tem e coloca no dia que você for pra uma reunião, encontrar um cliente, fazer esse primeiro contato e tudo mais. porque a aparência importa, tá bom? A aparência infelizmente importa. Enquanto a gente não estiver naquele patamar que o nosso nome já vende sozinho no nosso trabalho, a gente tem sim que se atender esses pequenos detalhezinhos, entendeu? Então, um tênis limpo, porra, como você vê gente que vai em reunião com tênis sujo? Cara, não vai com tênis sujo numa reunião, entendeu? Detalhezinhos, assim, ainda mais se você trabalha com fashion filmes. Se você trabalha com fashion filmes e vai numa reunião de orçamento, tudo nada a ver, os caras não vão querer, entendeu? Segunda coisa, tenha uma identidade visual, tá bom? A identidade do Acordívia tem uma logo, nem que seja só o seu nome, com uma fonte um pouco mais bacana, ou então realmente uma logo desenhadinha. Pra quê? Pra que você consiga entregar materiais pro seu cliente, personalizados ali, um papel timbradinho, um cartão ou um documento que você entrega pra ele, já tem a sua logo, tem seu contato, a sua assinatura no e-mail também, tem uma coisa assim. Porque tudo isso transmite credibilidade pro seu cliente, entendeu? Então, ó, eu mesmo, eu mandei fazer dois bolos de cartão de visita. Tem mais um outro ali que eu não vou pegar, mas eu mandei fazer dois bolos de cartão de visita no ano passado. Eu uso? Não uso. Quantos eu entreguei até hoje? Dois. Mas, quando o cliente precisou e pediu, eu tinha, entendeu? Eu não precisei falar pra ele anotar meu telefone, eu não precisei falar qualquer outra coisa, se não fornecer aquilo que ele pediu, que foi um cartão de visita. E um cartão de visita bem simples, eu tenho meu nome, espero que vocês vejam meu foco na automática, tá? Meu nome e minha logo na frente, uma frasezinha atrás e o meu contato, o meu Instagram, que é onde eu posto meus vídeos, meu portfólio ali mesmo. É um cartão bem simples, mas é bonito. É um cartão que passa um pouco de profissionalismo, então, se o cliente precisa, eu tenho. Também os materiais que eu entrego pro cliente, eu faço personalizados. Então, por exemplo, pensa em... Olha por que que eu dei o moto, mano. Pense em criar materiais assim também estilizados, então, pô, faz ali um orçamento com a sua logo, com a logo do cliente, sabe? Imagens diferentes, uma coisa que o cliente olha e veja que você perdeu um certo tempo pra fazer aquilo, você se dedicou um pouquinho pra fazer aquilo ali, porque isso vai transmitir profissionalismo. E entregue, sei lá, um guia de como postar o vídeo nas redes sociais, porque muitas vezes os clientes fazem merda na hora de postar o vídeo e o vídeo foi uma bosta. E aí ele posta o vídeo todo zoado na rede social, te marca e é isso. As pessoas vão ver aquilo como a referência do seu trampo, entendeu? Porque isso vende muito, tá bom? O cliente postando o seu trabalho, quando o cliente posta o seu trabalho e te marca, isso te rende muito mais cliente do que você postar no seu Instagram, tá bom? Já saibam disso. Nem é isso que vai ficar no vídeo, mas saibam disso. Então quando o cliente posta um vídeo no Instagram dele e o vídeo tá uma bosta, as pessoas vão ver aquele trabalho e associar você e a culpa na mente, na cabeça dessas pessoas, é sua daquele vídeo que tá uma bosta. E muitas vezes não é. Então crie um guia de como a pessoa deve postar esse vídeo todo personalizado, coloca a sua logo, coloca a foto, coloca uma coisa bem didática pra pessoa entender bem como fazer aquilo lá e nunca mais errar. Então assim, são coisas simples que você pode fazer e que agrega pra sua vida profissional e que faz com que você possa cobrar mais pelo seu trabalho, porque o seu trabalho é muito mais desenvolvido, né? É um trabalho muito mais robusto, mais completo. Então você pode sim agregar valor nessas coisas, beleza? Terceira coisa que eu já falei em outros vídeos é seja profissional. Seja profissional no dia da gravação, no set da gravação ou na externa que você tá fazendo com a modelo. Seja o que for. Seja profissional o tempo todo. Não tô falando pra você ser um babaca e se levar a sério demais, não. porque eu não sou esse tipo de gente e eu não quero que você seja também, não. Mas, seja profissional. Se você ainda não tem experiência, finge que tem. As pessoas não vão confiar em você se você não transmitir a credibilidade que elas esperam de uma pessoa que produz vídeo. Então, ainda que você não saiba o que tá fazendo, finge que sabe o que tá fazendo e faz, entendeu? Passa a confiança, passa a certeza e esse profissionalismo vai fazer que a pessoa lembre disso e mencione isso. Então, esse tipo de coisa é muito importante. A última coisa e que eu acho que é a mais polêmica, por isso que eu deixei por último e se você já ficou até aqui, deixa o like, se inscreve aí, tá bom? Obrigado. É que, infelizmente, pro cliente, o seu equipamento importa. Pausa pro hate. Todo mundo me odiar um pouquinho porque eu sei que todo videomaker fala o contrário. Equipamento não importa, equipamento não importa. Só que, infelizmente, pro cliente, meio que importa. Porque, tudo isso que eu falei, vocês viram que eu falei bastante de coisa visual. Então, como você se veste, como você se porta, como você apresenta o seu material, é tudo coisa visual. Infelizmente, o visual do seu equipamento também importa pra ele. Então, muitas vezes, você trabalhar com produção de vídeo usando o celular ou usando uma GoPro, vai ser muito mais difícil do que você usando uma câmera grande. Tá bom? E eu digo isso porque até as câmeras pequenas, por exemplo, uma A7S III aí, tudo mais, da Sony, que são bem pequenininhas, também não passam muita credibilidade porque, na cabeça do cliente, infelizmente, é a robustez, é o tamanho, é todo aquele envólucro, todo o queijo, o microfone, a luz, não sei o que lá, que é interessante pra ele. Então, assim, não tô falando pra você investir, gastar dinheiro que você não tem em equipamento. Compra só aquilo que você realmente precisa. Mas tenha em mente esse tipo de coisa. se você vai trabalhar com o celular, saiba que você vai ter um pouco mais de dificuldade, talvez, nesse ponto. Então, você precisa reforçar mais ainda os outros pontos que eu já falei. Entendeu? Você não é menos porque você trabalha com o celular. Nem fudendo, não é mesmo. Tá bom? Não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que se você trabalha com esse tipo de equipamento, talvez seja interessante você reforçar mais os outros pontos da qualidade do seu trampo e tudo mais pra que o cliente não veja o celular como um ponto fraco no seu trampo. Entendeu? Bom, eu não quero me alongar mais. Eu não sei se eu fui didático o suficiente com vocês. Mas, de qualquer forma, se você ficou até aqui, eu já fico muito feliz de você ter aproveitado esse conteúdo e espero mesmo que, de alguma forma, tenha ajudado alguém. Se eu ajudei uma, duas pessoas, pra mim, já é o suficiente. Sinceramente, tá bom? Muito obrigado pelos comentários de vocês. Muito obrigado a todo mundo que me chama no Instagram, que tem deixado mensagem lá pra mim, curtido meus posts e trocar ideia comigo. Beleza? Obrigado por ter chegado até aqui. Por hoje é só. Até uma próxima. Falou.